A Índia recorre à legislação de emergência para evitar o documentário da BBC sobre o Bode. As autoridades indianas recorreram na segunda-feira à legislação de emergência ao abrigo da tecnologia e regulamentos de informação de uma tentativa de libertar um documentário da BBC sobre o primeiro-ministro Darendra Modi sobre os mutins de Gujarat em 2022, onde quase mil muçulmanos foram mortos. Arquevo. Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Javi Bhattra, Zuma Prezware, DPA. O governo ordenou às plataformas de comunicação social que bloqueasse as ligações ao documentário intitulado Índia Che Mojikai Chon, que tem sido escrito pelas autoridades como uma peça de propaganda sem objetividade que reflete o pensamento colonialista. De acordo com Che Times News of India, a difusão do documentário no Twitter e no YouTube foi proibida. O caso gerou controvérsia do país, especialmente em relação à primeira parte do documentário, que se baseia de uma série de memorandos que mostram como a atitude de Modi foi criticada pela comunidade internacional quando era ministro-chefe de Gujarat e como se verificou o recrudecimento da violência. Modi tem sido repetidamente acusado de usar cúmplices dos mutins que tiveram lugar depois de 59 peregrinos hindus terem sido mortos no incêndio de um comboio de passagem pela cidade de Gojirra. Isso levou a severas represálias que durante vários dias contra a minoria muçulmana da região e foi acusada pelo incidente. A estimativa mais conservadora situou o número de mortos em pouco mais de mil, a maioria dos quase muçulmanos, mais de 200 estavam desaparecidos e outros 2.500 ficaram feridos. Uma comissão posterior criada pelo governo de Gujarat afirma que o incêndio foi fogo posto e que um tribunal condenou 31 pessoas, todas muçulmanas, por envolvimento na queima do comboio. A primeira parte da fita foi transmitida na terça-feira da semana passada no Reino Unido, mas não foi transmitida na Índia, onde o conteúdo da fita foi dividida nas redes sociais. Centenas de juízes e altos funcionários acusaram a BBC de ter uma visão imperialista e de tentar provocar novas tensões entre hindus e muçulmanos. No entanto, a BBC sublinhou que o documentário é rigorosamente investigado e dos mais elevados padrões jornalísticos. A oposição indiana condenou a decisão do governo acusando de utilizar a censura. Fonte Europa Press.